Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando este modelo de cadeira para criança de 3 anos até 6 anos, que eu mesmo fabrico, eu tirei este modelo da internet, da internet. É tanto que eu fabriquei aqui na cidade de Jiquié, cidade do sudoeste do estado da Bahia, fabriquei este modelo de cadeira, isso aí é meu Instagram, é o meu QR Code no Instagram, aí é o QR Code aí. E eu, além de eu ser fabricante dessas cadeiras, veja aí essas cadeiras, eu também sou repórter do canal do YouTube VN Notícias. E aí ó, aí a cadeira, a frente, a lateral, todo o modelo de cadeira para que você possa observar estes modelos de cadeira aí ó, aí os modelos lá. Aí tá eu ao lado das cadeiras, aí ó, desse modelo de cadeira. A criança encosta aí, senta aí, aí para almoçar na mesa, Oswaldo Soares de Souza, ative o sino e escreva no meu canal Tudo Ok.